E os jovens que fazem parte do Atletas do Fogo, projeto que é desenvolvido aqui pelo Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia, participou de mais um torneio na capital do estado de Mato Grosso. Estou aqui com o soldado João, que vai passar pra gente detalhes de como foi essa competição, João. Sim, é uma competição nova que a gente teve a oportunidade agora de competir ali junto com os jovens. É a Copa Pódio, né? É o Campeonato Mato Grossense, edição 2024, da Copa Pódio. É um campeonato de renome, muito grande, tem grandes competidores de jiu-jitsu que estão aí nesse hall da Copa Pódio. E a gente teve a grande oportunidade de estar lá e levar os nossos meninos aqui do Atletas do Fogo pra competir. E como foi a participação? Bom, a gente teve com excelência todas as competições, todas as lutas lá. Então, o evento aconteceu no dia 7, no domingo, e no período da manhã já, já tinha o nosso competindo lá em condições. Nós tivemos ali a oportunidade de ter 7 medalhas nessa comissão nossa, que foi de 12. Então, sempre esse superávit assim, essa quantidade grande de jovens, grande medalha aqui que tem, a gente fica muito satisfeito. Temos ali 3 ouros, 4 pratas. Então, pra nós foi muito gratificante estar ali junto com esses jovens e poder trazer essas medalhas pra Alto Araguaia. João, e qual a média de idade desses atletas que participaram da competição? São os jovens do nosso projeto mesmo, a gente tem a média de 11 anos até 15, que a gente fala. Mas nós tínhamos jovens ali, nós, que estavam competindo na categoria com 13 anos, outros com 15. Então, a gente tem essa faixa etária mais ou menos aí. Então, o resultado pra vocês é altamente positivo? Com toda certeza. Como já dizem, igual das outras vezes, todas as vezes que a gente está exposto a essas competições aí, a gente tem uns grandes resultados aqui pra nossas cidades e pro nosso projeto. Lógico, orgulho pra todo o Araguaense. Com toda certeza. É muito satisfatório ver a mudança desses jovens, essa diferença que está sendo na vida deles. E essa competição aí que acontece já é um teste real pra eles de tudo que a gente passa aqui, né? Tudo que a gente ensina sobre o Jiu-Jitsu aqui pra esses jovens. Então, a gente vê o resultado com as medalhas mesmo após os campeonatos. E outras competições virão? Com toda certeza. De antemão, nós temos aí de mente já o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que vai acontecer na cidade de São Paulo, né? Então, é de grande importância. Vai acontecer no meados do ano agora. Então, já estamos preparando. A comissão já está trabalhando na forma correta ali de selecionar os melhores alunos, as melhores condições pra estar representando também o nosso projeto lá. E o apoio que vocês receberam pra participar da competição? Bom, como sempre, a gente sempre fala, a nossa madrinha, né? Que está sempre junto da gente é a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia. Então, é uma parceria muito bem feita. Nossa, do Corpo de Bombeiros junto à Prefeitura. E aí, trazer essa maravilha que é esses jovens estar lá e trazer essas medalhas pra gente.